Fala galerinha, tudo beleza? Aqui é quem? Fala o Vitor Turaz, é mais um vídeo dessa vez pessoal, isso aqui é para mais um vídeo, bom galera, eu vim gravar aqui com vocês, Free Fire, o Speed de Free Fire, então vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.